Meu Deus, corre, 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 amor, o ônibus explodiu, o ônibus explodiu, corre, irmão extintor não tem, extintor, o ônibus explodiu, amor, cheio de gente dentro Amor, eu tava lá atrás, ó, meu Deus do céu, o ônibus, sai, sai, vem, vem, amor, olha, olha, amor, que fúria de satanás, olha o ônibus, nossas coisas tudo aí dentro, amor Nossa, as coisas tudo aí dentro, poxa vida, meu Deus do céu, Jesus amado, olha, amor, o ônibus que eu tava, explodiu, explodiu, amor